A violência pode começar com uma agressão verbal, evoluir para a tortura psicológica, abusos e chegar à agressão física. Muitas mulheres vivem situações como essas dentro da própria casa. É preciso coragem para dar um basta. E foi o que essa dona de casa fez após ser agredida pelo marido por pelo menos 10 anos. Muitas vezes ele pegava um pedaço de pau e saia correndo atrás de mim e falava que ia matar também a minha filha. E eu tinha medo de falar na delegacia alguma coisa contra ele, porque toda vez ele falava que ia matar eu e minha filha. Isso durou 10 anos e teve um dia que ele correu atrás de mim com um pedaço de pau e uma faca. E aí foi quando eu decidi ir até a delegacia e eu me separei dele. Ela faz parte das estatísticas da Polícia Civil. Somente em 2020, mais de 1.200 mulheres foram vítimas de violência doméstica em Três Lagoas. Os dados apontam que por mês, 107 mulheres foram agredidas na cidade. As vítimas procuraram a Delegacia de Atendimento à Mulher, Adan. A delegada titular considera o índice alto, mas também destaca que a quantidade de ocorrências é resultado de conscientização por parte das vítimas. Esses números continuam altos. A gente não reputa que isso é negativo, porque na verdade existe sempre uma cifra oculta. Então tem muitas denúncias, muitos boletins de ocorrência, mas a gente sabe que tem muito mais mulheres que são agredidas e não denunciam. Então a gente acha que quanto mais denúncia, mais se reflete a realidade, infelizmente. Na maioria dos casos, o agressor é o namorado, marido, companheiro ou um ex. De acordo com a Polícia Civil, a agressão é motivada pelo fim do relacionamento ou quando a mulher consegue ter independência financeira. E os dados apontam ainda que os principais crimes registrados nesse período são lesão corporal dolosa e ameaça. Três Lagoas registrou dois feminicídios em 2020 e pelo menos cinco tentativas. A cidade é a terceira de Mato Grosso do Sul com mais casos de violência contra a mulher. Perde apenas para Campo Grande e Dourados. A importância de denunciar qualquer tipo de agressão reflete no número de prisões em flagrante. No ano de 2020, aqui em Três Lagoas, 105 homens foram presos por esse tipo de crime. Além das delegacias, as mulheres também podem denunciar agressores pelos DISC-180, criado para receber e encaminhar os casos. Ainda pela internet, no site da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, que em 2020 criou o canal para registro de boletim de ocorrência. Além disso, um programa do 2º Batalhão da Polícia Militar oferece segurança às vítimas de violência doméstica. Mais de 400 mulheres já foram atendidas. A gente faz o monitoramento, acompanha essa situação, faz contato com a vítima. Se há a emissão da medida protetiva de urgência em favor da vítima, a gente faz a fiscalização, monitora, está em contato constante. Essa ação, a presença mais constante da Polícia Militar, acredito que sirva para dissuadir qualquer eventual incidência desse autor. Então, soma preventivamente essas ações. As mulheres também recebem atendimento gratuito e acompanhamento psicológico pelo Centro de Referência às Vítimas de Violência Doméstica. A unidade conta com diversos profissionais e foi criada pelo município. É mais um mecanismo que visa combater esse tipo de crime na cidade, como explica a coordenadora. O CRAM é portas abertas, como fala na saúde. Eu costumo fazer essa analogia, trazer para a assistência, para que as pessoas entendam que qualquer mulher, qualquer pessoa que deseje falar sobre um caso de violência pode chegar até o CRAM, que será escutado. Muitas vezes não precisa ser a vítima, mas uma pessoa passou pelo CRAM e viu assim, nossa, aquela amiga minha precisa de atendimento. Então, eu vou vir aqui falar com essas pessoas, passar o contato dela. E aí, nós entendemos isso como uma denúncia. E aí, esse caso passa para ser uma das nossas prioridades. Nós entraremos em contato com a possível vítima para ofertar o atendimento para ela. E para que o número de casos de mulheres agredidas não se repita em 2021, a delegada orienta. É um apoio para quando a mulher quer fazer a denúncia, ou mesmo quando ela não quer fazer a denúncia, para ela se fortalecer nesse sentido. Então, utilize esses equipamentos públicos que existem, porque eles são de grande valia no fortalecimento das vítimas de violência. Quem venceu o medo, a dor e decidiu escrever uma nova história, incentiva mulheres que ainda não conseguiram romper as agressões. Incentiva outras mulheres a não passar pelo que eu estou passando. Porque tem muitas que têm medo de denunciar. Às vezes, tem umas que denunciam, já retiram a queixa. Eu incentivo a não fazer isso, porque quem faz uma vez, faz duas, faz três. Então, a gente tem que dar um basta nisso, no que está acontecendo, né?